Anteriormente no nosso modo carreira jogadora com minha mãe a gente conseguiu a classificação contra a Alemanha com direito a duas assistências da minha mãe Agora a gente avançou de fase e vamos enfrentar a poderosíssima Inglaterra nas quartas de finais Fala rapaziadinha aqui do meu canal, mais um episódio da nossa série de modo carreira jogadora com minha mãe se iniciando Então já antes de tudo, deixa o seu like e se inscreve aí que é muito importante Porque hoje o que aconteceu com minha mãe foi a maior injustiça já feita no futebol feminino Primeiro, a gente se classificou no último episódio com minha mãe sendo decisiva novamente com duas assistências contra a Alemanha E hoje a gente enfrenta a Inglaterra nas quartas de finais, muito próximo de chegar a série Porém, entretanto, todavia, a minha mãe tem uma discussão forte duas vezes com a juíza E cara, o que acontece é grave, o que acontece é grave, grave Minha mãe destruiu dentro de campo e também destruiu a árbitra Pouca papa na língua O que aconteceu é grave, 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 grave Pra entender você vai ter que assistir o vídeo Porque é emoção dentro do jogo e depois do que vai acontecer Vou falar o que vai acontecer Ao final do vídeo eu preciso da sua opinião do que fazer Eu fiquei no assinucar de bico e cara, eu não faço ideia do que fazer Para poder gravar o próximo episódio Então já deixa o seu like aí, se inscreve e não esquece de comentar Porque hoje o episódio é tenso, dramático Como deve ser em Copa do Mundo Se inscreve aí, cara, tá bom demais Então pega essa pipoca aí, se você for assistir com uma pipoca Senta no seu sofá, deita na sua cama Coloca o seu fone e aprecie, cara Esse ótimo vídeo aqui hoje, cara Tá insano demais Só vamos Cara, no lance da falta sair o gol, mano Vamos enfrentar a Inglaterra, mano E destaque no último jogo que a gente deu duas assistências, mano Estados Unidos passou da Noruega Suécia passou, Canadá e França Brasil e Inglaterra Meus amigos Isso vai ficar bom, hein, mano Eu quero ver se eu sou a líder de assistência mesmo, mano A Geise com seis gols, hein O Geise, de nada, tá Tem seis assistências que a seis foi pra Geise, mano Não é possível Caraca, só a Geise faz gol nesse time, mano Nossa, eu não acredito Mano, em que jogo foi esse, mano Eu queria ver aqui Notícia dos jornais A seleção da semana, né, mano Vamos ver aqui Não Se eu não tiver de novo nisso aqui, mano É brincadeira, mano Não tô nessa Valdete acontece o primeiro objetivo Aconte a minha garantia da presença de Valdete Tá preso, rapaz, mas a caminhada só começando mata-mata E beleza se classifica, né, mano Beleza É, mano, até agora nada aí Mas, cara, minha mãe tá sendo injustiçada aqui, mano Fique bem claro Injustiçada A Marta não joga, mano Debinha lá do outro lado, longe de mim Mano, a Zanerato não joga muito bem E a Sampaio não é ponta, mano Isso tá errado Isso tá errado Isso tá errado Isso é um grande jogo contra a Inglaterra Fala, galera A Copa do Mundo FIFA está nas quartas de final E eu, o Gabinete, que é o meu lado, o Caio É o Caio Ribeiro E a partir de agora vamos tabelar Mais um grande duelo Chegou a hora de conhecer uma das seleções semifinalistas da Copa do Mundo FIFA É a seleção feminina inglesa contra a seleção do Brasil feminina A cada rodada, a competição fica mais acirrada Vilani A gente tá hoje que tá valendo vaga nas semifinais O jogo promete Joga simples, sério Tira pra escandeio Descida para o ataque O time toca bem com a bola Vai mantendo a posse Mais enfeitada Chase Canhola Tem opção de passe Bate no travesão, atenção Agora segura firme Um pouco ela não bate na trave e entra Na bola, recupera sem falta Marcada a falta Tiro livre direto A juizona tá ali Avisando Chega mais leve Pipipipi Popopo Vamos pro jogo Bastante dor Tem que chamar a maca Boa sorte, boa recuperação pra ela Vamos com bola Vamos com bola ao chão Chase Via Zenerato Ela tem opção de passe Olha só Olha só Bateu na trave Bastante parecida Só que as equipes estão sendo cuidadosas demais E a partida tá meio parada por conta disso Desse jeito O 0x0 vai ficar até o final Põe no cerrado Tira a goleira de soco Bom corte pra afastar o cruzamento Dolpes recebe Cara a cara pra fazer Gol Pra abrir o placar do jogo Ufa Já temos um gol Caiu o replay Passou como quis pela marcação E cara a cara Deu uma bela batida Colocada pro fundo do gol Eu confirmo O placar 1x0 Sobe a placa dos agrécimos Mais um minuto Tá na tela Vai conduzindo pro ataque Olha o empaque Tá aí O apito final do primeiro Início da etapa final Aqui no Stadium Austrália Bola rolando Deixa a marcação pra trás A bola roda A roda de pé em pé Com qualidade Faz a proteção Espera o time chegar Intercepta o passe na hora H Vem Ola Pra mandar pro gol Tem cima na zaga Que grande defesa Boa defesa da Correira Atenção Tem a alteração em campo Escanteia o cobrado Atenção Tira a mão Não afasta o perigo Atenção Gol Ela empata o jogo Tá tudo aberto de novo Ela aproveitou muito bem O indo da defesa Ao tentar afastar o perigo Não perdeu a oportunidade E fez o gol O FIFA em forma A bola volta a rolar E o placar é de Um a um Kelly Pia Zanerato Elas trocam passes Espera uma brecha E é pra fazer Gol Olha a cavadinha Que ela me fez Maravilha Tá aí o replay Passou como quis Pela marcação Aí rolou uma finalização Por cobertura Que veio numa cavadinha De categoria Pra dentro do gol Vamos pro jogo Vamos pro jogo Tem mais Quer o link Chase Penhola E o contra-ataque Olha só E contra-ataque Aberto A defesa Volta mal Opa Assim é falta Tá marcada Substituição Pra oxigenar O time 35 Segundo tempo 10 minutos Finais De tempo Regulamentar Quero ver Quero ver Cruzamento Na Bela defesa Pra manter Vivo O time no jogo A diferença Continua Sendo só De um gol Vilemi Placar indefinido Escanteio Cobrado Atenção Walsh Walsh Olha a chance De contra-ataque Estão avançando No contra-ataque Na trave Quase um braço No meio da rua Caio Caio Que chute Pegou firme Na bola Acertou Uma linda Finalização Teremos Mais dois minutos De acréscimo Boa antecipação É só caprichado Pra fazer Gol Da alma Pra empatar o jogo No finalzinho Vale a pena Reverse gol Vilemi A enfiada de bola Na área Foi perfeita E o detalhe É que tinha pressão Da marcação Mas a finalização Saiu com muita eficiência Olha lá Canto alto À esquerda Tá acabando O jogo Última volta Do ponteiro Do relógio Quero lá Se antecipa bem Para o ataque Charms Larrahan Rainha Marta Bola pra Marta A costa de bola Boa 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 De lado Bias Anerato Tá marcada Consegue fazer a parede Protege Vão girando Buscando uma trecha Aqui é o meu vitório Mais um minutinho De jogo Final do primeiro tempo Da prorrogação A cabeça pensa A perna Tem gente esperando Pra entrar Sobe a placa Tem alteração E a arbitragem Rapida Segundo tempo Da prorrogação 15 minutos Finais Parte final Terço final Do campo Vem mais um ataque Quero ver É agora Pra desempatar Salva Galerona O gol Chegou na bola Pra evitar o gol Vem o escanteio Bola cruzada Na área Manda o perigo Pra longe Charms Pode ser a última chance Opa Que carrinho foi esse É pra expulsão Tô de olho em você Juzona Vai pro chuveiro Mais cedo Cartão vermelho Caio Ribeiro O que é que muda? Muda a confiança Da... Adversário Vilani Com certeza Vão vir com tudo Em busca do gol Da vitória Ela cobra Bola na área Saiu Pra pegar a mão cruzada Dá pra sair O contra-ataque E olha o contra-ataque Tem espaço Pra jogar Defesa bagunçada Livre Pode descer O ataque Gol Que pode ser O da vitória Dá superação O time fica na frente Com 10 em campo Que coisa Que bola enfiada É pra atirrar pra dentro 3 a 2 No placar A bola volta Rola Teremos apenas mais um Terminou O Brasil avança Segue vivo No pata Inacreditável A gente passou Num jogo muito difícil Vira virou Um gol Uma assistência E cara Jogo contra a França A revanche Contra Tá tão sonhada A revanche Contra a França Mano Ficamos de fora Inacreditável Eu preciso Dar a opinião De vocês Que eu faço No próximo jogo Simulo Assistindo a partida Eu jogo Com a seleção normal Se eu simular Cara E perder Eu não jogo a final Se eu simular E ganhar Aí eu consigo jogar a final Mas eu tô suspensa Mano Deixa nos comentários O que eu faço É inacreditável O que aconteceu Mano Inacreditável Jesus se tornou A artilheira Ai caramba A gente A Brasil França E os Estados Unidos Venciam nos penaltis Da Suécia Caraca Que coisa Se inscreva aí Deixe seu comentário Que eu devo fazer E até o próximo episódio Cara Que que é isso Eu tô sem acreditar Mano Tchau 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 Tchau